E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Aceita no Xinguard aí, gás, quezão! Gás, que tu tá ligado que tu pode participar desses sorteios aqui do csgo.net, né? Você só precisa linkar com a sua conta do Facebook, com a sua conta do Twitter e clicar em inscrever-se. Vamos lá, gás, cupom Sonho. Ó, esse depósito por Nupay, gás, é bem simples, tá? A única coisa que vocês podem ter dúvida na hora de depositar é na hora do telefone. Você tem que colocar mais 55, o seu DDD e o seu telefone. Não pode colocar o DDD direto, tem que ser mais 55, o código do Brasil. O gás colocou mais 50. Ele gosta dessa brincadeirinha. A gente depositou 100, ele colocou mais 50. O que que tu tá querendo, gás, quezão? Ó, já pensou no qual vai ser o sorteio do mês que vem? Mano, eu tô... Eu já tô quase concretizado na minha ideia do 10 facas Gamma Doppler e uma AK Fire Serpent. Podendo... Podendo, não tô colocando certeza. Podendo ter uma Butterfly Gamma Doppler no meio. Ah, acho que tem preferência de valor. A de 52. Dois. Dois. Três. Ah, gape... Cinco, três. Vinte e oito. Sete e oito. Ah, gape... Um. Trinta e seis. Oitenta e quatro. Noventa e um. Ah, meu Deus do céu. Pá. Pá. Um. Oitenta e um. Vinte e oito. Noventa e dois. Meu Deus do céu. Pá. Pum. Sessenta e seis. Trinta e dois. Oitenta e um. Meu Deus do céu. Pá. Pá. Pum. Ok. Tá lá. Bastava fazer a estratégia. Dava pra ter escapado o Red com menos, tá, clã? É que aqui a gente tentou pegar ela com 3.2. Ó, dá pra ter feito escapir Red com 0.4, velho. Tá, clã. 134. Guys, que zão, você quer alguma outra skin específica? Vai na luva. Você quer que eu vá na luva no aprimoramento ou nessa caixa de luva? Desconto em todas as caixas de mini, hein? Vai no desconto. Tá, tu quer a ship gloves mini ou a luxury gloves, guys? Abre umas 40. Vamos nessa daqui, né? Não vamos ser guloso, não. Olha, você tá com bagulho aqui de promoção, guys, que zão. Item duplicado, abertura. Vamos gastar esse desconto teu. Imagina só se nesse tiro duplicado vem a luva. Vocês conseguem visualizar isso? Tipo, no tiro duplicado? Ontem a gente ganhou duas luvas ao mesmo tempo. A gente abriu 10 caixas dessa aqui. Nossa. 10 caixas dessa aqui pro inscrito. E veio duas luvas. Pronto. Agora vamos abrir 40, né, guys? Vamos lá. 10. 10. Ai, me beitou muito. Nossa. É, não veio. Não veio. Deixa eu dar uma olhada nos Proveble Fair das mais próximas aqui, ó. As mais próximas eram essas daqui, ó. De 25 centavos. Uma, duas, três, quatro, cinco, três, sete, oito. Vieram oito. 97. 99. Mano, se fosse 99, quatro pegava a luva. 97. 97. 84. 81. 91. Então, Gaeskzão que manda aqui, guys. O que o Gaeskzão tá querendo, será? Pode ver aí skins de 50 dólar. Tanto faz, show. Vamos tentar pegar mais skins de 50 dólar. O Gaeskzão é consciente, pô. Vamos nela, então. 6.98. 9% de chance. Ah, não veio. Agora a gente abaixa pra 5. Mais uma. Show. E agora a gente vai dar uma olhada no Proveble. 70, 73, 77. Nem fudendo. Ah, nem fudendo. Qualquer uma com 30% pegava. Puta que pariu. Vamos baixar isso aqui pra dois dólar. Pá. Pá. Pum. 76, 23, 24. Pá. Pá. Pum. 68, 74, 43. Caralho. 45, 70. Porra. 36. 95. 10. 23. 23. Lá embaixo. 88. 81. Mais dois só. Um. Dois. E vamos olhar esses dois Proveble. Foi muito baixo esse daqui. 16. 46. 23. Esquipo mais um. Eu dou o tiro. Ai, God. Sangramos nessa Golden Koi. Tá, Player Two ou Shantikos, Gaeski. Acho que a Shantikos tá legal. Mano, eu tô confiando no Double Green, velho. Podem me chamar de Lunatico. Vamos! Tá lá. Aí, ó. 96. Então já ganhamos pro Gaeski a USP que ele queria. Ganhamos a M4 e ganhamos uma luva. E ainda tem 20 dólares. Ih, mané! É o Triple Green! É o Triple Green! Que isso, velho! F Quadra Green, velho. Não veio em sequência, mas veio agora. Coisa linda aí, Gaeskizão. Bom, ganhamos também uma agente de TR e uma agente de CT. Printstream, 278 reais. A luva, mais 245. A agente, mais 50. A outra agente vai ser mais uns 50. E a outra M4 vai ser mais uns 250. No final das contas, deu bom, velho. SGO.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, chegou já a outra agente. É a agente do cabelo roxo. Gente, Gaeski, na hora que chegar essas Shantikos aqui, você aceita, tá? Vamos junto com meus links. Tchau. 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 Tchau.